Oi, gente, tudo bem? Adivinha o que eu vou fazer? Isso mesmo, já vou mudar minha estante de cor, vou mudar de lugar, porque eu já enjoei. Para quem não sabe, essa estante ia para o lixo, era de madeira, eu reformei ela toda, tem um vídeo aqui no canal, e eu cansei, eu vou pintar de uma outra cor, estou secando flores, porque as minhas orquídeas ficavam murchas, né? E eu jogava fora, agora eu não vou jogar fora mais não, olha que linda que está essa aqui, é a catleia amarela, que eu mostrei em vídeo, essa aqui é a labiata, que já está começando a secar, entender? Fal. Então, eu vou deixar secar para usar na decoração, e é, gente, hoje eu vou mudar esse estante, eu vou tirar o LED que eu coloquei no fundo, para quem não viu, eu também mostrei aqui no canal, eu vou tirar esse LED, porque eu vou pintar ela e não posso pintar com ele ali, e vai dar um certo trabalho para tirar ele, gente, porque eu coloquei muito bem colocado, eu passei aqui, olha, nos cantinhos, ó, mas o que que não dá trabalho nessa vida, né? E eu vou pintar, e eu estou pensando em passar um verniz aqui, ó, porque olha só, gente, só a tinta arranha, suja, então depois que eu pintar, eu vou passar um verniz, porque eu vou dar outra serventia para essa estante, ela não vai ficar aqui mais, porque, gente, eu tô, eu percebi que eu tô juntando cacareco nela, isso mesmo, troca decoração, mas mesmo assim não tá me agradando, e ela é uma estante muito boa, que eu posso reaproveitá-la para outra coisa, para outro ambiente, então vou fazer a mudança aí, vocês vão acompanhando, tá? Bom, eu vou tirar esse móvel daqui, porque, gente, na verdade, eu tinha dado ele para uma pessoa, mas a outra ficou enciumada, então eu resolvi que eu não vou dar para ninguém, ele vai ficar aqui em casa, e ele guarda tudo meu, meu laceiro, e tá muito apertado, muito amontoado, por mais que eu arrume, e não tem nada aí que eu vou tirar para dar para ninguém, porque tudo que tá aí, eu quero ficar. Então eu resolvi que eu vou colocar aquela estante aqui, só que eu vou mudar de cor, e vou colocar nela, e vai ficar aberto, não quero porta, eu quero tudo aberto, tudo amostra, porque quando a gente deixa amostra, a gente usa, né? E se tem porta, trava, você não vê, esconde, então eu não quero, eu quero aberto, para ficar fácil, né? Eu quero um copo, eu pego, eu quero um prato, eu pego, então é isso que eu vou fazer, ela vai ocupar esta parede aqui da copa. Fiz a mistura de tinta, eu quero um verde, não sei, gente, eu quero um verde que não existe, tipo um verde oliva, um verde militar, um verde folha seca, então eu mesma fiz, e eu gostei do tom que eu cheguei, e eu misturei, gente, verde, esse aqui que eu já tinha, esse verde eu tive que comprar, verde, esse aqui, ó, que é um castanho, e preto, mas o preto, gente, eu coloquei, foi o primeiro que eu coloquei, foi o preto, mas eu coloquei, eu coloquei, assim, umas cinco gotas, tá? Só para fazer de base, aí depois eu fui acrescentando o verde e o castanho, o verde e o castanho, até chegar no ponto que eu queria. Tô usando aquela tinta da Souvenir, que eu pintei a mesa lá fora, porque ela é de madeira e metal, amo essa tinta, seca rápido, maravilhosa, e eu compro na Leroy, tá? Essa latinha aqui eu paguei R$28,00, estava na promoção. Então é isso, já chegou no tom que eu quero, gente, vocês sempre façam, quando você for fazer uma tinta, faça mais do que você vai usar, sabe por quê? Senão você corre o risco de você fazer um tanto que não dê para pintar a peça toda, e se você for fazer de novo, você nunca chega naquele tom. Essa aqui já acabou, só tem um restinho aqui, eu agora vou virar aqui dentro, é, para até deixar guardado, né? Porque vai sobrar, eu vou deixar ali dentro, e vou tirar o LED, vou começar a pintar, e eu vou mostrando aí para vocês, tá bom? Deixa eu mostrar a diferença, porque senão, tem gente que vai falar, ah, mas ficou cinza, gente, isso é verde. Tá? Cinza é esse aqui. Difícil para focar, mas dá para ver, ó. Então é esse tom aqui que vai ficar minha estante, e eu acho que vai ficar lindo. Eu resolvi, gente, colocar um tom neutro, porque combina com tudo. Eu queria muito móvel coloridão aqui em casa, mas eu ainda não quis fazer isso com essa estante. Tem outro móvel ali, que eu quero também dar uma repaginada. Talvez esse móvel eu coloque uma cor, assim, bem contrastante, mas isso é depois, tá? Então essa aqui, ó, vai ser esse tom verde. Deixa eu começar a tirar o LED aqui. Eu coloquei. Eu coloquei essa peça de madeira aí, porque era da mesa que eu tinha de madeira, que eu desfiz dela, fiquei só com o tampo. Aí eu coloquei para fusei, só para dar um acabamento. Aí já limpei a estante toda. Agora eu vou começar a pintar. Já dei a primeira demão. Já coloquei ela aqui no lugar. Vou dar a segunda demão aqui na copa mesmo. Olha, gente, tá tudo aqui em cima. E vocês estão vendo que deu umas rajadas de verde? Não sei por que aconteceu isso. Eu misturei bem a tinta. Então, assim, eu vou dar mais uma demão. Se continuar e me incomodar, depois eu compro a tinta verde mesmo. Verde militar ou verde oliva. E ficou bem parecido com o cinza. Vocês estão vendo ali? Olha os rajados. Aqui, ó. Mas tá bom. Pelo menos eu já pintei. Gente, essa tinta é acetinada. Eu esqueci de falar. Não vai precisar de eu passar o verniz. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui dá para ver, ó. Vocês estão vendo que ela tem tipo um brilho? Ela é acetinada. Então, ó. Dá para limpar. Vai ficar manchado. Então, eu vou passar a segunda demão. Seca muito rápido. E vou começar a guardar as coisas no lugar. Terminei. Já passei a segunda demão. Eu acho que puxou para o cinza. Mas não tem problema, não, gente. Pelo menos ela tá pintadinha. Ó. Pintei tudo. As rajadas de verde saíram. É porque era só a primeira demão, né? Então, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar essa estante assim, tá? E se me incomodar muito, depois eu compro a tinta verde. Eu vou na Leroy e mando fazer. Porque a tinta que eu quero tem que mandar fazer. Aí eu mando fazer. E depois eu pinto de novo. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou lavar essas coisas aqui. Porque vai ficar aberto. Vai empoeirar. Mas tem muita coisa aqui que tá engordurada. Então, eu vou lavar. Porque aí depois se pegar poeira, é só poeira, né? E eu vou ficando por aqui, gente. Aliás, vou terminar o vídeo aqui. Mas eu vou continuar fazendo minhas coisas, tá? Aí quando for amanhã... Porque também já são quatro horas da tarde. Tá? Mas eu adorei. Achei que ficou ótimo. E deu um espaço aqui, ó. Ela é mais estreita do que a outra branca. Do lado aqui, ó. Porque a outra branca tem porta, né? Então, essa aqui é mais estreita do que ela, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Beijo!